Metal Society vira dinâmica humano, robô de cabeça para baixo nesta nova e instigante série. Robôs salvaram o planeta depois de anos de humanos destruindo os recursos naturais da Terra. Satisfeitos com suas realizações, os robôs começaram a criar humanos novamente, como uma espécie de projeto de estimação. E para fazer as tarefas domésticas que não querem mais realizar. O escritor Zach Kaplan explora completamente a ironia de humanos serem tratados como drones fazendo trabalho chato e básico, enquanto os robôs são a força dominante na nova sociedade. Zach Kaplan apresenta um mundo complexo e intrigante em Metal Society e Hitch Tag 1. Kaplan pega a batalha comum de ficção científica de robôtes, V.S. humans e a vira de cabeça para baixo. Esta edição abre com os dois lutadores se preparando para a partida com narração fornecida pelo locutor. Os leitores serão imediatamente apresentados aos lutadores e ao conflito maior que os cerca. A partir daí, Kaplan mergulha profundamente no mundo que ele construiu e apresenta as questões maiores que essa sociedade futurista enfrenta. Como seu nome sugere, Rosa Gentré, faz parte da terceira geração de humanos criados. Ao contrário da maioria de seus colegas, Rosa recebeu habilidades especiais, como a capacidade de amassar aço. Rosa instintivamente sente que a interação humano, robô está errada, e quer se rebelar contra o status quo. Mas ela não pode derrubar a sociedade sozinha. Kaplan apresenta um grande elenco de personagens ao longo desta edição, mas concentra-se principalmente na lutadora humana, Rosa Gentré. Rosa é uma humana geneticamente aprimorada, criada para limpar os campos de lixo que sobraram do abuso da Terra pela humanidade. Ao longo da edição, os leitores são mostrados como Rosa passou de catadora de lixo a ativista de direitos humanos e sua vontade de lutar. Também mostra a luta enquanto a humanidade trabalha para aceitar seu papel em um mundo governado por robôs. Uma linha recorrente nesta edição resume perfeitamente o lugar dessa humanidade futura. Lutamos para sobreviver e nosso espírito é forte. Ela é recrutada por um dos humanos originais para usar sua raiva e habilidades para melhor usar a representação da humanidade em uma luta em um evento de combate humano contra robô. Kaplan dedica a maior parte da edição para estabelecer esse novo mundo, enquanto cria expectativa para o confronto. É uma abordagem inteligente que rapidamente estabelece a premissa da série e cria interesse em ver como ela se desenrola. Esta edição fornece uma base sólida a partir da qual a Kaplan pode moldar o resto da história. Solicitações para edições futuras indicam que a história se tornará mais completa e equilibrada, nos dando uma visão da sociedade do robô e o que levaria um robô a entrar em uma briga com o humano. Kaplan criou uma ótima história que procura examinar um tropo comum sob uma nova luz. O artista Guilherme Baubi tem um estilo convidativo que permite que os leitores sejam atraídos para esse novo mundo. Os designs de robôs não são excessivamente complexos, embora ainda mantenham uma aparência humanoide. Os personagens humanos de Baubi têm muita personalidade e são desenhados como se estivessem em constante movimento. Milhares de anos atrás, a raça humana viveu e morreu e destruiu seu mundo, deixando para trás uma casca vazia e milhares de inteligências artificiais. Os robôs reconstruíram a sociedade à sua própria imagem, clonando uma nova raça de humanos, começando com apenas seis seres. A segunda geração tinha mais de cem, e quando Rose Gentry foi criado milhares de humanos. Todos servindo como trabalhadores descartáveis para fazer os trabalhos que os robôs achavam muito humilhantes, sujos ou simplesmente chatos. Mas Rose é muito mais do que apenas uma jovem. Ela foi geneticamente modificada com força sobre-humana e foi criada na miséria à sombra de robô City 2420. Guilherme Baubi tem um estilo de arte que funciona muito bem com esse cenário. Há uma garra na linha de Baubi que transmite a noção de que este não é um futuro tópico, que é complementado pelas cores de Marco Lesco. Baubi e Lesco aumentam ainda mais a divisão entre a humanidade e os robôs através de sua arte. As cenas dos robôs ou de sua cidade geralmente são muito limpas com linhas suaves enquanto coloridas em tons frios, enquanto as cenas humanas são quentes e ásperas. Isso é especialmente aparente em um belo painel de respingos que justapõe suas condições de vida. O trabalho de cores de Marco Lesco é sólido, criando uma névoa quase arejada no planeta para transmitir um mundo governado por dispositivos mecânicos. O letrista Troy Petery estabelece uma boa distinção entre as vozes humanas e robóticas, ao mesmo tempo em que adiciona algumas fontes estilísticas de efeitos sonoros. Guilherme Baubi realmente tira a arte desta edição do Parque Proverbial, criando um mundo que é futurista e relacionável, aproveitando o que parece ser uma influência de Star Wars, combinando alta tecnologia com o mundo cinza dissipado dos humanos. A justa posição da cidade dos arranha-céus dos robôs e da imunda cidade de tendas dos humanos aumenta as apostas, e a história nos dá uma boa visão da história de Rosa, e portanto, do mundo. A premissa aqui é um cavalo de batalha de ficção científica. Rodovia Serling fez uma versão em 63, estrelado por Lee Marvin, mas não é tão desgastado que ainda não tenha pernas em 2022. Com Metal Society e Hitch Tag 1, Zach Kaplan criou um mundo realmente promissor que examina a relação entre humanos e robôs sob uma nova luz. Guilherme Baubi e Marco Lesco trabalham bem juntos para criar um cenário bonito e dinâmico para a história. Como primeira edição, deixará os leitores fazendo perguntas e querendo aprender mais sobre esse mundo futurista. Esta edição estabelece as bases para o que promete ser uma emocionante história baseada em personagens e mal posso esperar pela segunda edição. Metal Society começa bem e a primeira edição termina mais rápido do que eu gostaria. Esta foi uma estreia convincente para uma série que parece ter muita promessa.